Fala, senhores Odinária, em mais um Pelas Barbas de Odin. Nesse Pelas Barbas de Odin, vamos falar de um assunto que é mito ou verdade. Esse meio termo aí, esse mito, essa verdade, se é ou não é, muita gente fala que provavelmente se você cortar seus pelos da barba ou da cabeça, seu cabelo, das pernas, eles sempre crescerão mais grossos e escuros. Eu sempre ouvi isso quando eu ia cortar o cabelo à máquina. Antigamente, quando eu ainda tinha cabelo, eu ia cortar o cabelo à máquina. No salão, a pessoa, não, corta a tesoura porque a máquina vai crescer mais grosso, ele vai ficar grosso o cabelo. No entanto, já teve estudo sobre isso. Um estudo da dermatologista M. McMichael, do Departamento de Dermatologia do Instituto Wake Forest Baptist Health. Os pelos não ficam mais grossos quando eles são feitos ou cortados, né? Quando eles são raspados. As pessoas simplesmente não são boas observadoras. Por exemplo, se o menino cortar, se barbear o bigode dele, como é que está crescendo, menino, se eu colocar uma faixa etária aí de 13, 14, 15, 16 anos, os pelos vão crescer mais fortes. Mas não porque ele raspou, tá? Isso acontece devido à aceleração hormonal dele. Tem todo um negócio por trás aí. Não é só raspar. É hormônio, é vitamina, um monte de coisa. Os pelos do organismo crescem de acordo com a idade. Em diferentes regiões do corpo, né? Eles são regulados pelo hormônio. E não pelo ato de barbear, de cortar o cabelo, depilar. Barmas maiores e mais grossas depois de se barbear. Será que isso funciona? Pelo que eu já falei, não. Isso ocorre devido a ser cortado pela metade. Você corta o pelo, você estica o pelo, você vai ter uma barba grande, você vai esticar o pelo. Se você cortar, você não vai cortar ele, vai tirar ele pela raiz. Você vai cortar ele pela metade. Aí, isso dá a impressão dele ser grosso, porque você cortou ele pela metade. Você não cortou, não tirou ele do folículo capilar. É igual a grama. É igual a grama. Quando a grama tá um pouco maior, você vê ela que ela vai afinando, né? E se você cortar a grama, ela simplesmente vai cortar pela metade. Então vai ficar com aquela grama parecendo grossa, né? Até ela crescer e formar de novo a ponta dela. Então por isso que ela parece que espeta. É igual da mesma forma a barba e o cabelo. Por isso que parece que espeta e cresce mais, né? Parece que tá uma coisa mais forte, mais grossa. Não é. É justamente porque você cortou pela metade o negócio. Se você não tirou, não depilou o rosto ou a cabeça ou sei lá o quê. Então não se engane pelo fato de você cortar o que você cortou. É exatamente o mesmo que vai crescer. Não vai encher, não vai fazer nada. A dermatologista de Nova York, Melanie Grossman, ela desmistificou isso. Então o que ela disse? As pessoas, as mulheres que se depilam o tempo todo, hoje nós seríamos gorilas. Foi o que ela falou. Se os pelos crescessem mais escuros e mais fortes. Além disso, se fosse verdade, não precisaríamos nos preocupar com a queda de cabelo. Já que sempre cortamos o cabelo também. Não tem essa de raspar, cortar a máquina. Ele não vai crescer mais grosso. Ele vai crescer da mesma forma, só que aparentemente mais grosso porque ele foi cortado pela metade. Então por isso que o rosto fica igual uma lixa. Ah, mas o que pode crescer? O que pode se fazer pra crescer a barba? Isso é hormonal, isso é hereditário. Isso aí depende muito da pessoa, do físico da pessoa. O que pode ajudar? O que pode ajudar o crescimento? São derivados de diversos fatores. Ou seja, hereditário, esse fator hormonal, fator de alimentação. São diversas vitaminas que culminam para um crescimento, para um pelo mais forte. Para um crescimento maior. Então você também não pode encher o rabo de vitamina. Isso não vai adiantar nada. Então você pode fazer uma pesquisa quais as vitaminas que são melhores. Tem vitaminas que ajudam no crescimento, tem vitamina que ajuda no fortalecimento, tem vitamina que ajuda na combater várias outras coisas, fortalecer e tudo mais. E uma noite boa de descanso. Porque se você não dormir, você não tiver um descanso bom, a sua barba ou o seu corpo ou sua mente vai ter problema. Sempre uma boa noite de descanso, sempre um sono tranquilo. Isso ajuda muito, não só o crescimento da barba, não só a sua barba, mas como outros aspectos da sua vida. Então é isso. Não raspar, cortar com a máquina, não faz o seu cabelo crescer mais forte, não faz o seu cabelo crescer mais. Senão eu não seria careca e minha barba não seria só desse tamanho, minha barba seria gigante. Aí eu quero deixar minha barba crescer, mas não posso por causa do trabalho. Eu tenho que manter. Então é isso aí. É um mito. Isso aí, várias e várias outras questões. Vamos trazer mais e mais assuntos para vocês sobre relacionado à barba. Se você gostou do vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para receber as autorizações, divulgue para os amigos que sempre falam para você ou marque aqueles amigos aí no Facebook que você sempre ouviu. Ah, cortar o cabelo na máquina, engrossa o cabelo, vai estragar o cabelo, não sei o quê. Marca aí, fala que é mentira, tá? Facebook.com.br de compimenta, curta lá a nossa página, acompanhe nossas notícias. Instagram e Twitter, arroba de compimenta. Nosso site www.odincompimenta.com.br E é isso aí. Vamos deixar aí na descrição alguns materiais, alguns produtos que nós indicamos em relação à barba, shampoo, balm e várias outras coisas. E até o próximo vídeo pelas barbas de Odin. Falou, barbudos. Até a próxima. Tchau. Tchau.